Que bom viver como é bom sonhar o que ficou pra trás Passou e eu não me importei, foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar e não tanta responsa Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir-se Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir-se Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Um dia espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Mas o mesmo Cristo quer e não desisto Caro pai, como é bom ter porquê seu lugar A vida pode passar, não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé, eu volto até sonhar Livre pra poder sorrir-se Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir-se Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim É a paz de Deus que nunca acaba O amor é sim É a paz de Deus em sua casa O amor é sim É a paz de Deus que nunca acaba Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossa vida, nossos sonhos têm o mesmo valor Vou com você pra onde você for Eu descobri que azul é a cor da parede da casa de Deus Não há mais ninguém como você e eu Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco Música Lugar ao Sol Charlie Brown Jr. Uma versão aí mais simples Bom, o ritmo que a gente vai usar pra fazer essa música Vai ser o ritmo de balanço Só isso Agora falando o rumo das batidas Pra quem é deficiente visual Pra baixo Baixo Cima Cima Baixo Bom, na primeira parte da música A gente vai chamar de parte A A gente vai fazer o ritmo Uma vez em Lá menor Uma vez em Sol maior E duas vezes em Fá com sétima maior E essa sequência a gente faz ela quatro vezes Então, parte A vai ficar Que bom viver como é bom sonhar O que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta responsa Mas a vida cobra sério E realmente não dá pra fugir Próxima parte A gente vai chamar de parte B A gente vai fazer o ritmo Duas vezes em Dó maior Uma vez em Lá menor Uma em Fá com sétima maior Duas em Dó maior Depois Uma em Fá com sétima maior Depois Pra quem já faz pestana Pode fazer um Fá menor Assim E pra quem ainda não faz pestana A gente pode pegar o modelo de Ré menor E a gente arrasta O dedo 3 Pra casa 6 E nesse caso A gente vai tentar acertar Só as três cordas de baixo E essa sequência A gente faz ela duas vezes Então, parte B vai ficar Bom, agora a gente repete A sequência da parte A Depois parte B E depois parte A Até o final da música Ou seja, o restante Vai ser só a repetição Dessas duas partes Bom, se você gostou da aula Deixe seu like E se inscreva aí no canal Porque toda semana Tem vídeos nesse estilo Bom, se você gostou da aula E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.